Voltamos ao vivo, direto do estúdio da TVE e FM Cultura, aqui na praia de Capão da Canoa. Pois de um fato triste, diante de uma perda, muitas pessoas encontram força, em força para transformar a sua realidade, para lembrar as coisas que aquelas pessoas que elas perderam possam se tornar um exemplo para outras pessoas, inclusive lembrando as coisas que essas pessoas mais gostavam. E assim surgiu a ONG Marseguro. Eu vou conversar agora com uma das fundadoras, com a presidente da ONG Marseguro, a Neuza Rufato. Também está comigo a Anda Maria Boeira Dias, que é gerente daqui da ONG, e o presidente da Federação Gaúcha de Surf, o Orlando Carvalho. Estão todos aqui comigo. E eu vou começar aqui com a Neuza, né, Neuza? A ideia da ONG foi tua, como é que foi? Bom, no dia 1º de novembro de 2010, meu filho, Thiago Rufato, há 18 anos, ficou preso nos cabos de rede, na praia de Capão da Canoa. Ele perdeu a vida e isso deixou a gente muito triste, é uma dor sem fim. E o que a gente viu? A falta de estrutura do nosso litoral. Era um feriadão, não tinha salvavidas na praia. O corpo de bombeiros foi chamado, não quiseram entrar no mar, porque eles tiveram medo daquela corda do mar que estava violento, né? Os salvavidas não tinham recurso para entrar. Não tinha ambulância para levar meu filho para o hospital, ele foi levar dentro de uma Kombi quando ele saiu no mar. Então, o que a gente viu assim? Que coisa triste isso. Então, o que a gente procurou fundar a ONG em seguida, junto com outras mães que perderam seus filhos também, para que isso não ocorra mais? Porque é muito triste perder um filho, não tem volta. Então, qual o nosso objetivo? É levar o maior esclarecimento para todos os pais, os jovens, do perigo do nosso mar. O quanto ele é perigoso e quanto é desprotegido. E quanto é preciso ter cuidado à entrada do mar, né? As áreas de surf eram muito pequenas, né? Depois, com o trabalho da nossa ONG, ela foi ampliada de 400 para 2.100 metros, né? O horário do salvavidas também hoje existe, não em todas as guaritas, mas em algumas salvavidas nos feriadões. Então, o surfista, meu filho amava o mar. Ele vem para o mar o ano inteiro, né? E no período de 15 de março a 15 de dezembro, as redes estão no mar e a rede é uma armadilha, né? É uma... Mas vocês têm conseguido fazer essa divulgação? Vocês têm conseguido promover mais esse trabalho de divulgação, de esclarecimento, né? Eu queria que a Ana falasse um pouquinho, Ana. Sim, com certeza. A gente, logo depois que o meu filho faleceu, que foi... Também perdeste um... Exato. Ele faleceu em abril de 2009, numa praia, que é Capão Novo Village, que tinha 700 metros de área de surf. Depois que eu perdi meu filho, a gente se reuniu e viu que a área de 700 metros não é a área de surf. Não pode. E ações que vocês conseguiram para a gente, agilizando assim, conseguiram modificar? Isso. A gente conseguiu uma lei que ampliou essa área de 400 metros, que era a área da legislação, para 2100. Em todo o litoral gaúcho. Então, algumas praias pequenas acabaram ficando sem área de surf. E o trabalho da nossa ONG é divulgar essas áreas. E depois dessa lei aprovada, a gente tentou ainda mais a sinalização, que a sinalização é importante, porque as placas que existiam até então eram pequenas, o surfista entrava na praia e era levado pela correnteza e não sabia exatamente onde estava. E acabava encontrando um cabo desses e ficando preso, que é uma desgraça para todas as famílias. Então, a gente, com isso, quer divulgar essas áreas, que a sinalização seja exposta o ano inteiro, porque quando o surfista vir no inverno, ele saber que é a casa. Por isso que é um trabalho bem forte que vocês têm. Deixa eu passar aqui um pouquinho também. Deixa eu passar aqui um pouquinho para o Orlando. Orlando, e a Federação de Surf? Como é que ela entra neste trabalho? Como é que vocês estão falando? Fazem o trabalho o ano inteiro? Na verdade, quando faleceu o Tiago Rufato e todos esses, já foi durante a minha gestão na Federação Gaúcha. E nós entramos em contato com a família para mostrar o problema e pedir o apoio dessas famílias, porque muito a gente fala, enquanto não morresse alguém muito importante, não iria mudar essa situação no nosso litoral. Então, com a ajuda das mães e aí, depois, com a fundação da ONG, deu mais força, deu mais corpo para o trabalho da Federação, porque ganhou um aliado importantíssimo, que eu considero essas mães umas guerreiras, porque perder um filho e ainda ficar na praia batalhando e martelando em cima de uma dor é muito difícil. Está certo. Olha aqui, eu parabenizo vocês pelo trabalho. A gente está com o tempo aqui esgotando, mas quem quiser mais informações, então, aqui é a ONG Marseguro, estou mostrando aqui, vocês têm um site, é ongmarseguro.blogspot.com. Ali vocês podem acompanhar mais o trabalho que a ONG realiza. Deixa eu passar para o Carlos agora, que ele tem mais informações. Carlos, obrigada pela presença de vocês aqui. Helena, o verão está chegando ao fim, mas antes tem as festas de carnaval. Comigo aqui, o presidente da Sociedade dos Amigos de Capão da Canoa, Calbi Maluf, que vai falar sobre a festa. Calbi, aqui em Capão da Canoa já é tradicional este evento, né? Quais são as atrações? Olha, muitas atrações e a saque é uma opção do carnaval já tradicional. Então, nesse ano, nós temos uma temporada atípica, que o carnaval foi jogado para março, as aulas já iniciaram, mas nós estamos convictos de já esse passado de um carnaval seguro, um carnaval legal, né? A gente tenha lá um grande número de foliões, que vão, sem dúvida nenhuma, tornar o carnaval de Capão da Canoa e da saque, certamente ainda o melhor do litoral. Nós vamos ter a banda Fama Festa Show, que por si só é uma atração e vai fazer, com tanta certeza, trepidar a saque. As crianças também têm lugar garantido na festa? Nós temos o carnaval adulto, no dia 1º, sábado, e no dia 2, a partir das 16 horas. Também com a Fama Festa Show, a festa infantil, com concurso de fantasias e o carnaval dentro daquele espírito, da velha marchinha, mas também com o grupo jovem, uma integração muito legal, que a saque vai estar oferecendo para os seus associados e para a comunidade. Eu vou pedir agora para a Richelle Forgiarini, rainha do carnaval aqui de Capão da Canoa, fazer o convite para os foliões virem para cá. Eu, juntamente com o meu querido presidente Calbi, convido você, sua família e seus amigos para festejar junto conosco. Obrigada. Obrigado, Richelle. Obrigado, Calbi. A minha participação no Cidadania fica por aqui contigo, Lena. Só volto para encerrar, para dizer boa noite para vocês e amanhã a gente volta ao vivo, direto do estúdio da TVE, sempre com muitas informações nesse final de tarde. Uma boa noite.